Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Ed Share, e como eu tinha dito no vídeo anterior, hoje nós vamos falar sobre as cores Não é verdade, carinha? Sobre as cores nós vamos falar hoje, né? Então, vamos fazer um jogo bem legal, as cores estão aqui dentro, são lápis coloridos E eu vou chacoalhar aqui, e você vai fechar os olhinhos e vai escolher aleatoriamente, um de cada vez Nós vamos ver quais cores que vão sair Tá aqui ó, mãozinha aqui, tá? Calma aí Ok, keep your eyes closed Ok, close your eyes, close your eyes é fechar os olhos, ok? Keep your eyes closed and let's go Pode abrir o olho Que que o olho que é essa? Rosa 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 Então, nós vamos aprender a falar ela em inglês agora, tá? Rosa Em inglês, rosa se fala pink Pink Pink, yeah That's right Que nem aquela cor, pink É pink ó, que nem a cor do seu estojo, ó Pink Ok? Então, vamos deixar ela aqui, né? Deixa ela aqui, tá? Vamos para a próxima Next one, próxima Close your eyes again Open Vou chacoalhar Vai Open your eyes Open your eyes Open your eyes é abra seus olhos Azul, blue Azul? Blue Blue É? Você já sabia então? Então, azul em inglês é blue Let's continue Next one Next one Next one Next one Next one é próxima Ok? Keep your eyes closed Choose 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 your color Open your eyes again Abre seus olhos Vermelho Vermelho Você sabe dizer vermelho em inglês? Oh É Hã? Hum? Sabe dizer vermelho em inglês? Não sabe Vermelho em inglês é red 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 Ok? Let's continue Keep your eyes open Close your eyes Ok? Choose your color Open your eyes Marrom Marrom em português, né? 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 Azul, blue Azul Esse aqui Esse aqui é o azul escuro Azul escuro em inglês Você fala dark blue Dark blue Fala Dark blue Dark blue Gente, eu tinha me esquecido Então como esse é o azul escuro Então o azul claro Se fala light blue Light blue Ok, let's continue Close your eyes Choose your color Open your eyes Roxo Esse é o roxo Roxo em inglês se fala purple 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 Yeah, that's right Good girl Roxo Purple Ok Next one Opa Escapuliu aqui Já puliu Next one Mergulhei Peguei a mesma cor Meu Deus do céu Peguei o lápis que você deixou sair voando Então tá Saiu voando né Ele queria a família Então vamos Que cor que é essa em português Laranja Laranja Em inglês então Orange 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 Yeah, that's right Ok, next one Next one Descenda Open your eyes Verde 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 Em português Inglês Inglês É Green 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 Yeah, green Ok Next one Tá fugindo Então vai Next one Rapidinho Vai 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 Opa Open your eyes Preto 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 em inglês se diz Black 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 Ok, next one Opa, tá errando Pegou? Take it Amarelo e Yellow Amarelo e Yellow Olha, acertou de primeira essa Amarelo e Yellow Ok Good work Ok, next one Vai Take it Open your eyes Verde 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 claro Light green Light green Light green In English Ok, next one Opa, calma aí, calma aí que escapuliu de novo Vai Take it Open your eyes White 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 OK, next one The next one next one take it open your eyes cinza cinza se diz gray gray in english gray gray ok next one close your eyes mas nenhuma oh finished it's done acabou dessas cores que a gente vimos aqui agora qual é a sua cor favorita vermelho é a sua cor favorita como se diz vermelho em inglês então como se diz vermelho em inglês já esqueceu pensa um pouquinho think a little esqueceu não sabe esqueceu you forgot did you forget escolta a cor então vai escolhe qual que é a sua cor é é que eu confundi não é o verde que a sua cor favorita não já trocou não é mais o verde não então é o azul então como que fala azul em inglês como que fala azul em inglês como que fala azul em inglês você só escolheu o azul porque você sabe falar né é é é é é então tá bom é é é é então pessoal se vocês gostaram desse vídeo deixa aquele like se inscreve no canal porque muita coisa legal vindo aí pela frente e até o próximo vídeo see ya é é é é é é é é